E aí, depois de dois anos, ela liberou para que eu voltasse aos pouquinhos, a jogar futebol, estudar. Não existiu esse pouquinho aí, né? Aos poucos. Nem que eu saiba. Energia armazenada, dois anos parados. Moleque, dois anos parados. E caiu no Vasco. Aí, não. Fui para São Cristóvão, com fenômeno. Só que eu era, pronto, camada mais abaixo, jogava de lateral direito. Voltei a lateral direito. Foi quando surgiu um jogo treino com o Vasco, na Gilete, e tinha lá um olheiro do Vasco. Mas, na véspera do jogo, caiu um dilúvio. Rio de Janeiro, vocês sabem como é? Vira Rio. Vira Rio. Alaga. Todo mundo pensa, não vai ter jogo, não vai ter jogo, não vai ter jogo. Mas, como a gente costuma dizer na bola, na gíria, eu sou e sempre fui um segura para o futebol. Eu vou assim mesmo. Vou de barco, mas eu vou. Exatamente. Entrei no meu ônibuzinho, no meu transporte público e, pimba! Fui. Fui embora. Cheguei lá, faltaram os dois goleiros. Era para ele, né? Vai para o gol. Vai para o gol. No final do jogo, o goleiro vira, olha, você podia fazer um teste lá no Vasco, eu arrumo para você? E eu, não sou goleiro? Como não? Mas deveria. E eu, não sou goleiro? Não. Vai lá como goleiro. E eu, eu falei, Vasco. Mas tu já tinha estatura e estrutura? Já. Tinha. Eu já era alto, já jogava no Marajuara com o futsal também nessa altura, porque eu tinha que voltar a jogar futebol e jogava pelo Marajuara.